Vai começar a brincadeira, vem mulher pro aquecimento Quero ver você soltar, quero ver você cai dentro, cai dentro, cai dentro, cai dentro Márcio Bittão Não tem onde, não tem onde Terão ver você gays dentro Terão ver você gays dentro Terão ver você gays dentro E aí Vai começar a brincadeira Tem mulher com aquecimento Quero ver você soltar Quero ver você caitei Cadê de malvadão? Quero ver você caitei Quero ver você caitei Lá dentro, lá dentro Márcio Bito Quero ver você caitei 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 Obrigado.